Olá, família TV Foco, vai chegando, vai chegando, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, gente. E quem aí tá com saudades da Angélica, gente? Angélica que brilhou na TV Globo durante muitos anos ali, tá fora do ar, foi demitida em 2019 e hoje eu trago novidades porque ela vai voltar para a programação da Globo em 2024 e no horário nobre, gente, é isso mesmo. Mas não vai voltar sozinha não, tá? Vai estar ali ao lado de uma nova estrela ali, que vai ser alçada a apresentadora, é isso mesmo, gente. Logo após o Big Brother Brasil, já vai ser imediato ou não, vai ter um tempinho ali de espera. Vou contar para vocês todos os detalhes, mas vai chegando. Deixa aquele seu like, né? Aquele like que ajuda muito aqui o nosso canal, vocês não sabem o quanto. E eu vou contar para vocês todos os detalhes, tá bom? Mas coloca aqui, você gosta da Angélica? Tá feliz que ela vai voltar ao ar? Pois é, num projeto ali do Boninho, gente. A Angélica vai ser escalada ali novamente para um reality show musical, tá? Isso porque no final do ano passado, a Globo anunciou o nome e a previsão de estreia desse novo reality show musical Estrela da Casa, que deve chegar na Globo em agosto de 2024, mas vai ser montado ali pela mesma equipe do BBB 24, tá? Agora o mistério gira em torno de quem vai comandar a atração criada ali por Boninho, diretor de núcleo de variedades da emissora e sua equipe ali após o encerramento definitivo do The Voice Brasil, tá? É o dono da ideia, ele quer a Ana Clara Lima no comando do programa, né? Então ela vai ser ali a nova estrela alçada apresentadora, mas apesar da ex-BBB ter ali uma torcida grande, tanto internamente quanto também nas redes sociais, né? Para ganhar uma chance, né? Uma atração própria na TV aberta. Afinal, desde 2019, ela já esteve à frente de vários projetos do grupo, tanto pelo extinto video show, né? Como o túnel do Amor do Multishow, o Panelaço ao Vivo no GNT, entre outros, tá? Mas a Angélica surge ali no páreo, tá, gente? De acordo com a Folha de São Paulo, né? O Gabriel Wacker, ele apurou ali que a cúpula da Globo tem dúvidas quanto manter o nome da Ana Clara sozinha na apresentação ali desse novo reality show. E aí colocou um outro nome na mesa, tá? Eles acreditam que a Angélica terá mais força no mercado publicitário do que a Ana Clara. A esposa de Luciano Huck, que ficou 24 anos na Globo, né? E teve o seu contrato encerrado em 2019. As outras participações que ela teve ali após esse período, foi tudo por obra, tá, gente? A Angélica já foi avisada sobre a possibilidade de assumir o programa A Estrela da Casa, né? Estrelas persegue ali mesmo a Angélica, né, gente? Em uma entrevista recente que ela concedeu ao programa Roda Viva, lá da TV Cultura, a Angélica comentou sobre uma provável volta à Globo agora em 2024. Olha as aspas que ela falou. Tem um novo projeto, mas eu não posso falar, não está nem roteirizado ainda. Se a gente fala, acaba que, sei lá, aí vem a minha espiritualidade querendo manter tudo no segredo desse pistôo ali à apresentadora, tá, gente? A criação do programa foi uma estratégia da Globo pra suprir ali a falta de um reality show musical no segundo semestre, né? O espaço que antes era ocupado pelo The Voice Brasil estreou em 2012, teve 22 edições e chegou ao fim no ano passado, tá? Então, o novo formato, ele lembra o extinto fama que também foi apresentado ali pela Angélica, né? Uma produção de confinamento, como o Boninho faz ali, né, no Big Brother Brasil mas vai ter provas musicais como The Voice Brasil, né? Então, as quatro temporadas, inclusive, foram apresentadas por Angélica do fama, né? Pra quem não lembra, que ficou de 2002 a 2005. E aí, agora, a Ana Clara com Estrelas da Casa deve ter ali 50 episódios exibidos também, gente, no horário nobre ali da emissora, tá? Os participantes serão cantores anônimos e eles vão ficar confinados em uma casa igual o BBB. Eles vão viver ali o processo de criação de uma carreira musical, né, no programa. O reality também vai ser transmitido no Globoplay e também vai ter os seus desdobramentos ali no Multishow, tá? Uma aposta mesmo da emissora, né? A Globo, tá? Ela só confirmou que vai ter um reality show musical na grade de programação no segundo semestre. Mas despistou ali qualquer informação sobre Angélica, se é a Ana Clara que vai comandar, tá? A gente já trouxe aqui algumas informações que a Lívia Andrade poderia estar no projeto também, mas a Lívia ficaria mais na questão de, ou talvez uma ajudada, questão ali de reportagem, tá? Mas agora a Ana Clara, né, ela vai ficar numa espécie de co-apresentadora, né? Se é que a gente pode dizer assim, mas vai ter a titular e tudo indica que vai ser a Angélica nessa nova aposta da Globo ali, né, gente? O formato Fazendo Sucesso vai ser renovado, né? Vai ser uma franquia igual o The Voice, vai ter vida longa ali. Então a Angélica já teria esse programa garantido ali sempre na grade de programação da emissora no segundo semestre, tá? O que cai ali a favor da Globo, que ela não vai mais ter que pagar os direitos autorais pra Endemol, né? Por causa do The Voice Brasil, é uma criação própria da Globo. Então ela já não vai ter esse gasto ali, totalmente, né, não desnecessário, mas um gasto por usar o nome, a marca de um formato original, tá? Então agora o Boninho ali com a sua equipe tem a chance também de mudar um pouco ali a visão da Globo, tá? Não é de hoje que ele tá na Berlinda, né? Depois do BBB21 ali, só teve flop, né, junto ali da equipe do Boninho. Gente, o BBB22 ali não repercutiu, né, o que a Globo gostaria, mas o BBB23 foi pior ainda em fiasco. E o BBB24 também tá bem aquém das expectativas, né? A Globo mudou tudo, fez uma reviravolta, mas ainda não caiu definitivo nas graças do público. Mas, ó, dinheiro tá entrando, né? E aí eles querem vender também a cota desse reality show musical. Tudo vai depender agora do sucesso do BBB24, tá, gente? Mas gostaram da novidade de ter ali a Angélica titular e uma co-apresentadora como a Ana Clara Lima? Ou acha que não? Só a Ana Clara Lima daria conta desse reality ali de confinamento musical e a Angélica deveria ir pra outro projeto. Conta-me tudo, não me esconda nada. E a gente tem um encontro, né, a partir das 2h15 da tarde na nossa transmissão ao vivo. Eu espero vocês, tá bom? Mega beijo, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Beijo, tchau!